Oliviano, eu tenho uma última questão para você, infelizmente o nosso tempo está corrido. Você falou em livro do Gilmar Mendes e eu queria falar de um livro que você ajudou na organização, que é a corrupção na história do Brasil. O que a gente tem que fazer enquanto nação, enquanto Estado, para fazer com que os índices de corrupção sejam reduzidos, caiam drasticamente? Olha, eu costumo dizer quando se faz essa indagação, que não se pode acreditar em fórmulas mágicas. Não existe mágica, não existe bala de prata na luta contra a corrupção. Você tem uma soma de fatores. A Coreia do Sul, por exemplo, que ontem, essa semana saiu o índice PISA, e você vê a Coreia do Sul em destaque, com a boa qualidade da educação. E o Brasil com um destaque negativo. Você está em termos de educação pública, está lá embaixo, a educação de elite está bem. Então você vê a desigualdade projetada aí. O que a Coreia do Sul fez nos últimos 30 anos? Porque ela, 30 anos atrás, tinha uma situação parecida com a nossa. Educação em período integral. Então eu diria que essa é uma questão fundamental. Segundo lugar, existem várias questões da lei que precisam ser corrigidas. Falamos agora há pouco da criminalização do Caixa 2. Não é admissível que você tenha essa leniência que se tem no campo político. Precisamos fazer uma reforma política para barrar todas essas situações que ocorrem no universo da política. Precisamos diminuir as oportunidades, precisamos derrubar o foro privilegiado. Faz um ano que a Comissão Especial, o Senado aprovaram e não se pauta isso. Esses são os escudos dos corruptos. Muitos escudos. O livro A Corrupção na História do Brasil, ele se volta à ideia de mostrar o que ocorreu no país desde as suas origens até hoje. São períodos históricos ilustrando com aquilo que se passava aqui em matéria de corrupção e fraude. É uma publicação do Instituto Não Aceito Corrupção. Aliás, eu convido o pessoal que está nos acompanhando para seguir o Instituto no Facebook Instituto Não Aceito Corrupção e no Instagram Não Aceito Corrupção. E quem quiser me seguir, procurador de justiça Roberto Liviano no Facebook, será uma honra interagir com todos vocês e apresentar essas informações. O livro é muito interessante, muito rico, custa só R$ 34,00. Olha aí, ele já até comprou tudo. É até um bom presente de Natal, em vez de dar futilidades, você dá cidadania, você dá informação, você dá uma reflexão para um país melhor. Tá certo. Roberto Liviano com a gente aqui, conversando a respeito do pacote anticrime e suas derivações na sociedade, a implicação da corrupção na nossa sociedade. É um prazer falar com o senhor aqui, ele que é doutor em direito pela USP, procurador de justiça no Estado. Obrigado, Oliviano. Obrigado, queridos. Um prazer estar com vocês e um abraço aos ouvintes, internautas. Até a próxima.